O seu filho, ele só conhece você como mãe, então esqueça o super e faça o que é possível. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o que é ser uma mãe negra. É engraçado, né, que muitas falam assim, mas mãe é mãe, mãe é tudo igual. E não é bem assim, né? A maternidade negra é diferente da maternidade branca. Muitos privilégios que hoje nós negras temos pra maternidade branca é normal, né, é coisas do dia a dia. E não tem como falar sobre ser mãe negra e não lembrar do nosso passado, né, do que viveu as nossas avós, na época da minha mãe lá atrás, da minha avó, né, e foi passando de geração em geração até nós chegarmos nos dias de hoje. Tem muitas coisas que eu vejo em blogs que hoje, pra mim, é um privilégio, né, é uma conquista. É um privilégio, é uma conquista, né, hoje é uma conquista da mulher negra poder amamentar seus filhos até os três anos. Hoje é uma conquista da mulher negra poder optar por não trabalhar e ficar em casa. É uma conquista, né, ficar em casa, cuidar dos seus filhos, enquanto pra mulher branca é uma conquista ela sair pro mercado de trabalho. Porque a mulher negra, desde lá de trás, ela sempre trabalhou. Muitas mulheres negras, elas não podiam amamentar os seus filhos, mas ela amamentava os filhos brancos, né, elas eram mães de leites, né, então elas amamentavam várias crianças, mas os seus filhos elas não podiam amamentar. Hoje eu vi também vários vídeos de criação com apego, né, as mulheres negras, elas não podiam ter essa criação com apego, né, o que é normal, as pessoas falam, mas como que você vai ter uma criação com apego com uma mãe que precisa trabalhar 24 horas por dia, com uma mãe que não tem tempo pra estar com seus filhos. Não que ela não ame, mas a necessidade não a deixava ela ter essa coisa de criação com apego, né, ela não tinha essa opção. Cama compartilhada era, isso já existiu, não é de hoje. É, já existiu há muito tempo, daquelas mulheres que vivem em um cômodo só, que dividiam a mesma cama com seus filhos, com quatro, cinco filhos, e isso não era lindo, não era poético, porque, assim, imagina a dor nas costas que essas mães não sentiam, né, de estar dormindo ali com aquele monte de criança, mas era necessidade, a necessidade delas, né, elas não tinham condições, não tinham como mudar isso, né, é a nossa história, nós negros temos essa história, porque, muitas das vezes, o afeto nos foi negado, e hoje, a gente precisa abrir pra oportunidade de se amar novamente, de receber de volta todo esse afeto, né, porque, às vezes, a gente quer ser super tudo, eu quero ser uma super mãe, a gente quer fazer de tudo, porque a mulher negra, ela já tem essa imagem de forte, né, uma mãe, ela aguenta tudo, ela suporta tudo, e não é bem assim, a gente, muitas das vezes, tem que levar um pouco com mais livros, certeza, a gente tem que cuidar um pouco de nós também, né, porque nós precisamos, e esse afeto que nos foi negado, muitas das vezes, a gente recebe, né, de volta, seja no sorriso dos nossos filhos, seja numa nova oportunidade aí, que o mundo nos oferece, né, então a gente acaba acatando a essas coisas, né, e é isso, gente, tem muita coisa aí que a mulher negra hoje, ela tem como conquista, né, e que pra muitas mães eram um privilégio, hoje é um privilégio eu poder ficar em casa e cuidar da minha filha, é um privilégio eu poder amamentar, apesar que eu parei, né, recentemente, a amamentação, mas foi pra mim um privilégio poder amamentar minha filha com um ano e oito meses, é um privilégio eu poder ter esse tempo pra estar com ela, pra brincar com ela, pra dar esse carinho, e é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá, um grande beijo, deixe seu like pra ajudar no crescimento do canal, tchau!